Olá amigos, bem-vindos a mais um SignTimer Tech Topics. Hoje vamos comentar sobre a diferença de aquisição em termos de preço dos equipamentos SignTimer e as outras tecnologias existentes no mercado. O que justifica uma inversão de valores diferentes às tecnologias existentes no mercado é que frente a formas de ondas de ensaios recomendado pelas instituições internacionais, os supressores SignTimer amortizam valores com uma forma de onda combinada, exemplo, de 2.000 volts, 67 amperes e 100 kHz, chegando a deixar um residual de somente 20 volts. Diferentes das tecnologias existentes, como os DPS no mercado, genéricos em sua forma geral, que possam deixar passar de 800 a 1.000 volts. Esses valores de tensão residual, sim, são a grande diferença que fazem o êxito na performance a campo. Então, da próxima vez que for buscar equipamentos para proteção no mercado, não elija o genérico, e sim a quem possa trazer confiabilidade eletrônica às suas instalações e seus sistemas. Muito obrigado e até a próxima.